Você está pensando em fazer aquela imagem com um drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você. Daí de casa, você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. Cada três, um chutinho. Um, dois, três e chuta. Um, dois, três e chuta. Um, dois, três e chuta. Quando tem que pegar pelo dia do desafio e passar para o nosso dia do cotidiano, do diário. A gente muda o nosso sentido, muda o jeito de sentar, o jeito de trabalhar. Enfim, começa com energia positiva. Essa semana, então, semana agitada, principalmente aqui na Praça Rui Barbosa. Semana com bastante movimentação, com consulta popular. E hoje, dia do desafio, que trouxe todas as entidades aqui do município de Itapes, né? É, agradecemos a CITA, as escolas, ao secretariado todo, os departamentos da prefeitura que vieram aqui. Nesse dia tradicional, né? Teríamos nós aqui uma disputa, uma concorrência com outra cidade de outro país. Mas aí foi modificado, acho que foi pela greve dos caminhoneiros. E acabou acontecendo, não acontecendo a disputa, mas uma meta que, sem dúvida nenhuma, nós vamos alcançar. E nós brincavamos aqui, antes, fazendo o aquecimento aqui, que o exercício físico, o alongamento, isso deveria fazer parte, né? E a gente até se sente meio culpado, a gente faz a minha culpa, de não implementar isso no serviço diário. Se tu chegar no teu trabalho normal e reunir o pessoal e fazer esse alongamento com o professor de educação física, ou tu vai se sentir muito melhor, tu vai se sentir isso, tu alonga o corpo, a posição correta de sentar, enfim, tu trabalha um dia mais leve. Isso é uma coisa que tem que ser implementada, inclusive, no serviço público. É um exemplo que a gente acaba fazendo só no dia do desafio. E isso é um problema. Acho que a gente tem que acertar isso para que fique no cotidiano. Pelo menos uma vez, duas vezes por semana e vai pegando o hábito de se alongar, de fazer exercício, começar um dia frio, mas em compensação aquecido já com exercícios desses que a gente fez aqui. Tchau.